e fala pessoal aqui é o Alexandre e hoje eu vim trazer uma lista atualizada de algumas séries da Netflix de que já tem data de estreia confirmada pelo serviço como já postamos a lista de lançamentos de maio eu vou pular as séries que chegam durante esse mês antes de partir para a lista eu queria te pedir para deixar aqui nos comentários qual série você está aguardando chegar no catálogo da Netflix também se inscreva aqui no canal ative as mais notificações e deixe o seu like e apesar de não citar as séries de maio eu queria relembrar que a quarta temporada de Stranger Things estreia no dia 27 mas ela entrou nessa lista por outro motivo é porque ela será dividida em dois volumes sendo o primeiro lançado em 27 de maio e a segundo no dia primeiro de julho a quarta temporada se passa seis meses após a batalha de star coach e acompanha o grupo de amigos separados pela primeira vez nesse momento de fragilidade uma nova ameaça sobrenatural vem à tona e traz um mistério que se for resolvido pode acabar com o terrível mundo invertido de uma vez por todas e já no dia 10 de junho é a vez de nos despedirmos de Tommy Shelby a sexta e última temporada de pick blinders estreia na Netflix apesar de um filme que finaliza toda a sua história estar agendado para 2023 de qualquer maneira o sexto ano acompanha o crescimento da notória gangue da Inglaterra liderada pelo cruel Tom Shelby que busca subir na vida a qualquer preço e ainda em junho temos a chegada da terceira e aguardada a temporada de The Umbrella Academy a partir do dia dia 22 nessa temporada depois de impedir o fim do mundo em 63 a Umbrella Academy volta para o presente convencido de que evitou o Apocalipse Inicial e corrigiu de vez essa linha do tempo toda errada na verdade está tudo completamente diferente e é aí que entra espero Academy inteligentes elegantes e com a frieza de um iceberg a espero imediatamente entre conflito com a Umbrella mas essa briga violenta acaba sendo menor dos problemas por falar nisso no dia 14 de julho temos uma visão diferente do que já vimos nos cinemas da franquia Resident Evil a adaptação em live action da Netflix se passará cerca de três décadas depois da descoberta do t-vírus um surto revela os segredos mais sombrios da Umbrella Corporation de acordo com a própria Netflix o surto terá efeitos muito maiores em uma família que será dilacerada pela Umbrella pulamos agora para novembro onde está prevista a estreia da quarta temporada de manifest inclusive a previsão também é para que as três temporadas cheguem nesse período no catálogo brasileiro da Netflix a informação do dia exato de estreia de manifesto ainda não foi confirmada pela Netflix mas o criador da série Jeffrey informou via Twitter que o quarto ano estreia nesse período no catálogo e as confusões da coroa britânica serão novamente vistas em novembro com o retorno da quinta temporada de The Crown embora ainda não tenha uma sinopse oficial o quinto ano da série acompanhará de perto os acontecimentos ocorridos nos anos 90 certamente um dos maiores fatos desse período é a presença marcante de Lady Daia para finalizar aqui a lista de estreias em dezembro também vamos voltar aos jogos mortais vistos em Alice em Borderland a série japonesa retorna no último mês do ano ainda sem um dia definido de acordo com o criador da série veremos o mundo misterioso que ninguém nunca viu e um desenvolvimento inesperado com imagem uns transigentes bom então você tá ansioso para alguma dessas produções não esqueça de deixar o seu comentário aqui ok um abraço e até mais e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto